E aí galera, foi o Marinal, sequer evidenciando mais um vídeo pra vocês Trazer hoje um vídeozinho de CV14, tá? Tenho alguns ataques pra fazer aqui pela CWL Elite Competição apenas com CV14, tá? Competição é padrão, com dois hits, é por vila Então, eu tô com três contas, tenho seis ataques pra fazer Não falta muito tempo pra acabar a guerra, tá? Falta uma hora e quarenta, a gente já tomou PW Aquele adversário meteu nível extremo, hein? Fechou todas as vilas Deixa eu ver se eu defendi alguma coisa A Herber defendeu dois ataques Caiu com o terceiro A Lud também defendeu um ataque e a Thiago caiu de primeira, tá? Então, a gente tem dez ataques e tem que fechar dez vilas Nossa, nível extremo aqui, hein? A gente só deu dez PTs, guerra musicada Então, como tem bastante vila pra atacar, tá? Primeira coisa que é... Geralmente quando eu pego esse tipo de guerra assim Eu costumo partir de uma estratégia em específico Eu bato o olho nas vilas e vejo aquilo que tá mais fácil Particularmente pra drag infernal inicialmente, tá? Que drag infernal é um pouco mais rápido Você geralmente bate o olho e já sabe se a vida tá boa ou não está Eu selecionei a número um primeiro Essa aqui eu achei relativamente boa pra drag infernal, né? Tem uma boa chance de conseguir finalizar Pontos importantes com relação ao drag infernal, tá? Essa base tem lava e caçadora Acho que nenhum castelo deles tem dano É tudo lava ou golem de gelo Então eu vou entrar por aqui de costo para os dois persores, tá vendo? A base tem quatro bestes de modo solo Vou entrar nessa posição Um posicionamento compacto Não tem muito dano na parte direita A parte do CV aqui, ó, separada dessa parte Então o drag infernal deve fazer essa trajetória vindo pro meio Pega os heróis aqui no meio Deve pegar o castelo do clã também É extremamente importante o drag infernal ter condição de pegar o castelo do clã, tá? Então perceba onde está o castelo do clã Essa defesa aérea não rita naquela posição Essa aqui também não rita Não tem dano em cima do drag infernal que foi pro castelo do clã Neutralizo o castelo do clã O casal vem vindo por essa lateral Descendo Eu quebro e ponho o casal entrando aqui Junto com a heroína E os esqueletos vão ser tudo pra essa parte praticamente, tá? Aqui eu vou só dropar alguns esqueletos pra tankar a rainha Ficar congelando a multi Aqui nessa posição E eu vou levar uma cura também, tá? Não vou tentar jogar clone no CV Acho que uma cura é bem efetiva aqui na parte central Porque vão ficar duas Ti em modo múteo em cima dos drag infernal, tá? E eu vou guardar um monte de esqueleto pra essa parte Que tá cheio de tesla Tem as bestas em modo solo, tá? O drag infernal vem aqui Neutraliza o rei, neutraliza a rainha E depois eu só altero o hino pra ter a finalização Então sem clone no CV Acho que o drag infernal pega Ti em modo single com esqueleto Aqui nessa posição Então, né? Eu poderia até clonar Só que pro clone chegar e pegar Pro balão do clonado chegar e pegar o CV E a Ti é muito puxado, tá? Prefiro ter uma cura pra parte central Não vou levar veneno Porque eu já sei que o castelo é lava E o casal descendo das doze pra esquerda ali, né? Padrão Isso é configuração padrão, tá? Então deixa eu ver aqui Eu tô no castelo Tô com dragon rider e balão, tá? Furo e gelo Tem que levar uma cura Vou dar demonstra aqui de... Ó Levar seis skills, tá? Aí vai ficar quatro gelos Acho que é uma configuração boa Um super quema Pra poder quebrar pro rei e a rainha entrarem Tem que ter... Alguns balões Acho que eu vou levar onze drag infernal Tá? Não precisa de super balão Tá safe Três dragon rider Que eu sempre gosto de levar Três dragon rider O que mais? O resto de balão Tá? O resto de balões aqui E dois servos, pode ser Só pra dar aquela garantia Às vezes pode ser que dê alguma doença Fique meio puxada a limpeza no final Deixa eu ver só se os pets estão corretos Cadê? Pet house tá aqui Coruja no guardião Unicórnio na rainha Yak no rei Lace na heroína Safe Bora atacar Então é o padrão aqui, tá? Soltar acho que só um drag infernal aqui Pra funilar essa parte Spamar tudo aqui Deixa eu botar o rei e a rainha Até poderia soltar o... A rainha primeiro, né? Pra rainha já ir pegando a defesa aérea Só que tem dois canhões batendo Pode ser que a best mod solo foque na rainha Então é melhor drag infernal primeiro aqui, tá? Só pra garantir Vou deixar só alguma coisa funilando esse acampamento E essa broca Entenderam? Então bora Tá, essa aqui é a configuração Deixa eu afunilando Uma arqueira aqui, outra arqueira aqui, tá? Deixa eu bater um pouco Até o rei chegar lá embaixo É... Eu já limpei, tá? Drag infernal, drag infernal Aqui, balão Vou manter o bonde aqui Guardião Limpar Rei e rainha Tem que segurar um pouco Esse poder do guardião agora Agora Deu safe Quebrar aqui Nossa, deu uma doença ali no blimp Ah, o blimp pegou Vou dropar aqui uns skills Ó, o drag infernal tá pegando o miolo ali É, eu consegui pegar a best mod solo Curar aqui o meio agora que tá todo mundo vindo Safe A rainha apanhou um pouco, mas tá suave Deixa eu ver Mais skill aqui Skill aqui na heroína Congelar essa T com essa aérea Safe Solta a heroína rápido aqui Não vou demorar muito Que o rei já aproveitar Que o rei já tá tankando Congelar E aqui ficar entupindo de skill aqui, tá? É, passei o carro já Difícil isso aqui no CPT Tem muita tropa Muito gelo ainda Congelar aqui essa aérea Mais um skill É, aqui já era É, foi de boa Não teve muita preocupação Peguei o castelo de boa É, só pra manter É, tem os quatro heróis vivos aqui Muito drag infernal Então, é assim que eu Porque quando chega pra atacar esse tipo de guerra Tem muita vila, entendeu? Então se você ficar analisando vila por vila Perde muito tempo Eu costumo pegar uma estratégia Que eu já bato o olho na vila E já sei se tá bom ou se não está, entendeu? E o drag infernal é É uma É meio que uma Uma estratégia que Não precisa de muito tempo pra analisar Se eu bato o olho Já sabe se vai funcionar Eu vou fazer O meu próximo ataque vai ser de drag infernal também Eu achei Nas dez vilas Eu achei duas assim Muito boas pra drag infernal Que é essa E a próxima que eu vou atacar Então já vou meter o louco E Ver se eu consigo dar mais um PT Tá Tranquilo Primeiro eu fechei Então bora pro segundo ataque Tacar com a outra conta Eu marquei a dezenove aqui, tá? Essa aqui também vai fazer drag infernal Essa aqui tem três golems de gelo no castelo Eu não vou levar nem veneno Meteu o louco Eu vou entrar por essa posição aqui Tá Entrar aqui, ó Botar o casal subindo das doze Esse dispersor vai atrapalhar um pouco a parte do CV Talvez enche um pouco o saco Né Vai empurrar um pouco aqui o É Os balões do CV Aqui tem uma defesaria dando um certo dano lateral, tá? Como esse castelo tem três golems de gelo no castelo Eu vou clonar no CV Eu não costumo clonar quando eu não tenho tanta coisa assim Embora aqui tem quatro cabanas com os dois Tem uma defesaria Essa defesaria é importante eu pegar Porque senão vai ficar dando dano lateral no drag aqui de cima Ela vai matar muitos drags Entenderam? Então acho que tem valor pra um clone aqui Né Porque Depois eu posso, ó Essa tem em modo single Então não vai atrapalhar tanto Drag infernal não tem tanta preocupação em pegar esse tipo de inferno A TI central eu posso congelar Novamente eu vou entrar rápido e neutralizar o castelo Assim não tem risco do golems de gelo sair Aí o casal vem aqui por cima limpando toda a lateral Das duas até Até aqui em cima, tá? Entenderam? O casal inclusive vai tancar uma besta em modo aérea Que é bom Que vai ajudar um pouco pro drag infernal Aí eu vou congelar essa Inferno aqui, ó Depois soltar a heroína aqui por cima Melhor por cima, tá? Não tem muito dano da parte direita Por isso que eu vou clonar Tentar pegar toda essa parte aqui Pegar a aérea tudo Pegar o CV E pegar um pouco de cabana no consultor Depois o drag vem por aqui e finaliza, tá? Minha ideia é que consiga finalizar Jogar alguns skills pra tancar aqui essa parte da single Se muito drag infernal abrir pro lado direito Mas acho que não vai ter tanta preocupação O drag infernal deve pegar o rei de boa aqui, ó Não tem tanto dano dessa parte Essa besta em modo solo A única besta que é em modo aérea O casal vai tancar Então tem uma boa condição de dar certo isso aqui Deixa eu fazer as minhas tropas, tá? Só que aqui eu vou com o clone Deixa eu ver o que eu tô dentro do castelo Ah, peraí que eu preciso me doar, tá? Beleza, mandei um Dragon Rider Eu prefiro o Dragon Rider, tá? Pra fazer esse tipo de hit Acho o Dragon Rider um pouco mais forte Pra garantir o CV Então o clone Acho que não precisa cura Já tô com gelo Tô com furo e gelo Vou levar vários skills Pelo menos 5 E 4 gelos Tá bom É isso mesmo Esse aqui não precisa cura, entendeu? Porque a primeira TI eu vou neutralizar rápido Com o poder guardião Já direto na entrada E a segunda TI tá sozinha Só vou curar É, curar não, congelar A outra não Iria focar duas TI em cima do Dragon Infernal Aí a cura é um pouco mais interessante, entendeu? Acho que nem precisa Não precisa Quebrar o muro pros heróis Se eu quebrar Existe uma chance do Do rei entrar e tirar os golins de gelo, tá? Então o casal ideal é ir girando Eu posso até levar um QM Um QM maroto lá pro final Deixa eu ver Depois o casal estiver girando Posso tentar quebrar aqui na águia Vai que o rei e a rainha entram aqui Pode ser que ajudem Aqui, na quina desse canhão Então vai subindo Desde aqui E quebra aqui Entendeu? Como vai entrar o casal junto com os drags A tendência é o casal estar vivo até lá em cima, tá? Levar 3 Dragon Ride E o resto de balão Padrão Safe 10 balões E bora meter o louco, tá? O clone é tentar não clonar bem em cima Você vê Um pouco mais pra esquerda Pra tentar pegar a defesaire também Tá? Deixa eu ver 4 gelos 5 skills É isso mesmo Safe aqui Deixa eu soltar aqui um Drag Infernal Outro Aqui Deixa eu botar o guardinho no modo aéreo Esse drop é importante ser rápido, tá? Vejo muita gente atacando Não faz o drop muito rápido Às vezes dá algum certo tipo de doença, tá? Ó, o Fury aqui E o Clone um pouco mais pra baixo Pra tentar pegar essa área aqui Safe Ó, consegui pegar Ó, consegui pegar várias cabanas também Top Se tornar atando uma zicada Vou esquiar pra pegar a rainha Eu já vou soltar a iluína rápida aqui Já tô pegando o castelo Quebrar lá pro rei lá em cima Iluína aqui Nossa, tem muita tesla aqui no meio, hein? Qualidade mostra aqui de tesla aqui Tá numa zicada forte aqui Acho que ainda vai Vamos ver Se eu pegar essa parte central já era Dropar uns skills pra tancar aqui Bom, tá indo Nossa, olha só o que a rainha tá fazendo, mano Meu Deus Olha que doença, mano Não acredito que a rainha tá fazendo isso, velho Talvez ainda vá Nossa, a rainha tá dando uma bugada Olha só o que a rainha tá fazendo, mano Olha que loucura, velho Talvez eu feche por causa disso Não, não sei Ó, peguei o disseminador Meu Deus, vai ser no talo aqui, hein? Vai ser no cálculo A rainha quase que zicou Ó, o drag infernal pegou o rei Que elas tesam no meio, atrapalharam e a rainha não foi junto Me deu uma bugada a moça lá em cima Mas é PT E é PT sim, ó O skill mita ali no final O Iruina acho que pega o guardião aqui Pegou, PT Ou foi praticamente só a rainha Porque a rainha não fez nada, hein? Uma certa doença, tá? Mas consegui fechar mais uma vila Dois PTs Agora eu vou ver as outras, tá? As outras eu não achei tão boa pra drag infernal Pode até ser que dá PT Mas o drag infernal tá um pouco mais fraco, né? Depois do nerf, então É, não dá pra sair spamando igual louco em todas as vilas Algumas são mais propícias Tranquilo? O próximo ataque é com a Thiago Eu vou no número 16, tá? Fazer um pack smash nessa aqui Dá pra pegar o disseminador de boa aqui no ward walk aqui em cima Eu gosto muito de pegar o disseminador em ward walk E entrar aqui por essa... Por esse armazém de lixir Fazer uma quebra aqui, ó, por cima Entrar com as pecas O rei limpando essa lateral descendo Então eu pensei em botar o rei entrando no compartimento CV Mas não sei se é tão efetivo ou não, tá? Rei vindo por aqui Talvez ele entre O problema é que se eu tiver que botar o rei no compartimento CV Vou ter que afunilar Então acho que eu já gasto um pouco de tropa Pula aqui pro meio Boa de pegar tudo no meio Pula aqui pra parte final da águia Tá? Não tem muito dano lateral daqui da parte de cima, tá? Que é basicamente uma defesa L Tendência é o spam entrar reto aqui Deixa eu ver só, ver uma coisa A única preocupação é que o castelo demora um pouco pra sair, tá? Né? O ideal seria o castelo sair um pouco mais na parte de cima do layout Mas o direcimento tá muito bom Aqui a heroína pega de boa essa parte de baixo Tô levando caçadora também pra garantir que a heroína pega a heroína Caso dê alguma doença Ah, tem um monte de tesla aqui, tá? Então o ideal é o rei girar mesmo O rei nem entrar no compartimento aéreo Vou jogar uma fúria no CV Ah, tem duas teslas só Onde tem mais tesla? Uma caveira em modo aéreo, isso aí não vai atrapalhar em nada O que mais? Ah, tem tesla no CV É, aqui pode ser até que o rei entrando ajude Ele pega essas teslas Então eu vou quebrar aquele morteiro Fazer o rei girar E limpar essa parte aqui Porque vai facilitar pra heroína, tá? Tem um gelo, uma invisibilidade pra heroína E o padrão, tá? Coruja no guardião Tem uma efetividade boa E bora meter o louco Tá? É, duas arqueiras Servo, mago Tranquilo Blimp pro CV Fúria no blimp Porque tem uma besta do lado do CV Tá? Tem um certo valor E é isso Tá? Não tem muita enrolação Solta o guardião direto Porque eu já sei que não tem nada Um, dois, três Não, dois Acho que só dois já é o suficiente Tranquilo Acho que a arqueira bate naquela mina ali Se bem que a coruja já deve pegar a mina Limpando desde lá de cima Quebrar isso aqui com um balão e servo Acho que já deve quebrar Vamos ver Quebrou Tá safe Coruja tá apanhando de graça Mas tá de boa, tá? Configuração padrão aqui Talvez eu pegue até sem fúria Mas eu vou jogar pra garantir Às vezes dá feio time Não quero dar feio time de graça aqui Blimp Tranquilo Tô pegando Soltar um balão teste já já Testar aqui Safe Soltar uma P.E.K.K.A. Pra entrar aqui O rei pra descer Soltando mais duas P.E.K.K.A Duas curadoras Quebrar Gol de gelo P.E.K.K.A Safe aqui Dois, três Blimpar Pulo no meio Fury aqui Agora Agora Poder guardião Mais uma Fury aqui pro meio E uma Fury pro CV Safe Por enquanto tá Nossa, tá dando uma certa loucura ali no meio, né? Mas tá indo Pula aqui Assim que eu pegar a heroína Ó, o rei já tá pegando as Teslas aqui Nossa, tá uma doença ali no meio, hein? Ó, a heroína tá meio distraída aqui Tem mais dois balãozinhos Será que vai? Sim A gente tá apanhando bem Ah, a P.E.K.K.A Deu uma loucura aqui nessa P.E.K.K.A Ah, a P.E.K.K.A Morreu muito rápido, velho Nossa, a P.E.K.K.A Desapareceu no meio É, o fato do castelo não sair Na minha entrada Vai atrapalhar um pouco, hein? Deixa eu ver aqui O Servo Eu teria que conseguir pegar essa parte aqui Soltar a caçadura no Racer, né? Não, acho que não vai dar, não Ó, peguei o rei Calma Dois balões aqui Tem que congelar essa besta aqui Congela, congela Peguei Nossa, vai ficar no talo isso aqui, hein? Peguei a besta O Unicórnio tá na rainha Ah, tem uma arqueira Pegando lá Isso aqui Talvez se eu tankar a arqueira com Com a caçadora Talvez ele não consiga finalizar Vamos ver Tanquei Acho que a Unicórnio ainda vai finalizar Tem que tankar o último canhão Com a caçadora e a arqueira Nossa, vai ficar no talo aqui, hein? Tanquei Ah, é PT, eu achei, hein? Nossa, é PT, velho Meu Deus Que doença, velho Vai, fechou Nossa, a P.E.K.A sumiu no meio É, isso aí foi um pouco forçado Porque o castelo saiu muito no centro do Leal E atrapalhou demais Tá vendo que quando eu tava bem no meio No alvo de ação de todas as defesas Nesse exato momento o castelo saiu E travou tudo no meio As P.E.K.A desapareceram Mas mesmo assim foi PT A base não era full também Isso aí ajudou Então mais um PTzinho Esse aí foi de P.E.K.S.M.A.S.H Próximo ataque Vou fazer outro P.E.K.S.M.A.S.H Só que esse aqui vai ser outra configuração Esse aqui vai ser com o lançador de Tronx Eu vou no Diff aqui Diff do Vatang Esse aqui, ó É um alto simétrico, tá? Vou entrar 4 bestas de modo aéreo Eu vou entrar com o lançador de Tronx Aqui por baixo Meteu o louco, velho Fazer um Harden Walk Pegar essa besta Tá vendo? Aqui tá cheio de Teslas Nessa posição Então eu pretendo já fazer o Harden Walk Aqui já para agilizar Pegar essas Teslas Tudo Já solto um monte de balão aqui Pegando a besta Eu vou entrar aqui pela Águia Com o lançador de Tronx Aqui por baixo Vou abrir o meio da vila Aqui, ó Aí o bonde vai todo pro CV Eu vou jogar o pulo Eu acho que pra esquerda Entendeu? Porque A minha ideia é soltar o rei Limpando essa lateral E entrar aqui e pegar outra besta O rei Entendeu? E o bonde vindo aqui por baixo Aí o que acontece? O bonde vai ter que pegar uma TI E a heroína vai ter que pegar outra Tá? Então Se eu jogar o pulo pra esquerda A heroína vem pela direita E vice-versa Eu prefiro jogar o pulo pra esquerda Porque o rei já vai afunilar essa parte aqui Então eu jogo o pulo Mais ou menos aqui, ó Aí o bonde vem pra esquerda Pega o CV e pega a TI Entendeu? E a heroína vem pela direita E pega a outra TI Né? E basicamente Eu acredito que eu vou fazer isso aí Deixa eu ver Eu não costumo fazer esse hit Com o laçador de troncos Mas eu vou levar um pulo Que eu tenho que levar Tô com fúria e gelo no castelo Levar umas Um pouco de gelo também Várias fúrias Quatro fúrias Porque tem uma fúria pro guardião Uma fúria pra entrada Uma fúria pro CV Será que eu levo veneno? Levar três gelos Talvez E um veneno Não sei se precisa tanta fúria Porque uma fúria pro guardião Uma fúria pro começo Lá na parte de baixo Pode ser uma fúria pro meio Também, né? Na parte de baixo Mas no meio E mais uma no CV É, então três fúrias Tá bom Já tem bastante gelo Não precisa tanto veneno Meia dúzia super margo Um QM pra agilizar a entrada Ali no começo O segundo QM pra quebrar pro rei Um Yete pra funilar o rei É bom ter um Yete O que mais? Meia dúzia de balões Não, tem que ter mais balões Que tem um monte de tesla no começo Quatro pecas Dois magos Servinho, será? Dois servinho Mais uma arqueira Acho que isso tá bom, né? Dois super QM Não precisa golem de gelo, será? Deixa eu ver Golem de gelo Acho que não Quebra aqui É, um golem de gelo Pra tancar o rei no começo Acho que ajuda aqui, né? Porque eu quebrar Pode ser um golem de gelo Às vezes O rei pode ser que acabe com a peca Então deixa eu ver O que eu posso tirar Pra colocar um golem de gelo aqui O Yete Mas o Yete precisa pra funilar o rei Deixa eu ver aqui Nessa lateral É, aqui tem um armazém de Dark Acho que uma Valk Só funila já o rei Uma Valk aqui, ó Já deve funilar A B se não foca na Valk Demora Arqueira foca Pode ser um Baby, então Pra funilar Nessa lateral Porque o rei tem que entrar aqui, tá? O Yete não vai dar conta De funilar o armazém de Dark Então não tem muita função aqui Alguma coisa pra funilar o rei Acho que uma Valk é o suficiente Então vou tirar esse Yete Vou levar uma Valk Cadê a Valk? Aí o que que eu tiro aqui? Posso tirar um pouco de Mago, né? Cinco Super Mago É muito Aí eu tenho que botar um golem de gelo Pra agilizar E bastante Balão Esse monte de Balão Porque tem muita Tesma no começo, tá? Eu vou levar a Coruja Porque a Coruja ajuda a matar as Caveirinhas Rápido, tá? Ali tem Caveira também Então a Coruja no Guardião Embora eu vou acabar perdendo a Coruja Meio que de graça no começo Porque tem uma Defesa Aérea Mas ela vai ajudar O Guardião a pegar aquela parte, tá? Não pode ser que demore muito E no Castelo Fúria, Gelo Dois Yetes Lançador de Troncos Lançador de Troncos Depois aqui por baixo Vai abrir todo o meio do layout Safe Bora, vamos ver Vamos ver que doença nos espera, hein? É isso Vamos ver Meter loucura forte aqui Começar com um monte de Balão Porque eu já sei que tem Tesma Um, dois, um, dois Ó Ah, meu Deus O Guardião tá andando junto com o Balão, velho Calma, 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 Gordinho Ah, meu Deus do céu Calma Relaxa É que eu soltei muito Balão, né? Ah, e o Guardião bate loucura Soltou um servinho aqui Nossa, o Guardião tá apanhando forte aqui, hein? Deus Calma, Guardião Aguenta aí Tem que ter a Tesma batendo nele Bom, consegui pegar Passei por essa parte aqui, ó Com uma certa doença, mas deu Tô pegando a besta já Safe Essa Valk aqui A Valk é funil, os dois Nossa, a Valk tá apanhando forte, hein? Pegou? Ah, a Valk mostra Pegou pelo menos a Tá Guardião pegou aqui Ah, meu Deus do céu Já tá dando doença O reino afunilou Nossa, todas as PECA rodaram Ó a doença, velho Oi Meu Deus Calma que eu tenho fé Temos que confiar aqui Porque depois que eu Esse hit é meio doença de executar Minha mãe Oi, oi Meu Deus Congelar essa TI Soltar ruína rápido aqui Agora eu vou ter que jogar o pulo aqui Nossa, a Rainha Invisível Ah, quase, velho Nossa, salvei o poder da Rainha aqui Tô no cálculo Calma aqui As PECA Olha só que loucura, mano Ó, tá indo, mano Não sei se tá dando bom isso aqui Mas a Rainha tá viva Tá com poder Será que a Irina Ela pega o CV aqui? Talvez ela pegue o CV Acho que A chance maior é da Irina Pegar o CV agora Nossa, acho que ela vai pegar o CV aqui Calma A Rainha tá pegando aquela parte Meu Deus do céu Vai ser PT isso aqui, velho Nossa Nossa Meu Deus A Rainha morreu Será que eu consigo pegar aquela Ah, mano do céu Deu doença Nossa, todas as PECA rodaram E não afunilou, mano O KM não abriu no posicionamento que eu imaginei Olha que loucura, velho Nossa, as PECA entram Ia passar um carro forte aqui O Diff sempre exicando, velho Será que dá pra ajustar isso aqui? Eu teria que botar o rei entrando lá pelo outro lado, mano Daí as PECA entrava Ou poderia ter afunilado mais rápido com o rei O problema Foi ter quebrado a junção daquele muro Eu deveria ter deixado o rei girar por toda a parte de fora Quebrado a torre arqueira com balão E o rei entrado lá no outro compartimento Daí as PECA entrava e eu dava PT Entendeu? Deixa eu ver aqui Eu deveria ter soltado uma PECA aqui E o rei subindo, então O rei subindo aqui O fato de eu ter quebrado a junção Fez a PECA rodar pro lado do DK A PECA não veio pro meio Eu deveria ter soltado o rei aqui subindo E afunilado essa torre arqueira e essa mina Que daí o rei entrava no buraco do muro Porque o KM não funciona aqui Ele alto testado O KM não quebra Ele quebrou a junção É, aí fiz o que deu A PECA rodou ali por causa disso Exatamente O rei tem que limpar a ponta Eu vou quebrar essa torre arqueira com balão Dá pra ajustar isso aqui Soltar o rei mais cedo PECA Eu vou ajustar Beleza, já tô aqui com a outra conta Já vou meter o louco aqui Comigo não tem, é loucura Loucura aqui É, fazer aquela mesma coisa que eu falei Botar o rei subindo E a PECA vindo por essa lateral aqui Aí o rei entra aqui nesse compartimento Quebrar essa torre arqueira com balão rápido Já vou deixar tudo afunilado Safe as minhas tropas Praticamente Eu tirei o outro quebrador de muro Porque não precisava Soltar um monte de balão aqui no começo Um, dois, um, dois Um aqui Soltar o guardião Acho que o guardião vai junto Igual o louco agora aqui Porque o bonde tá Vai tá suave Ó, a coruja tá ajudando a bater Safe Ó, aqui deu padrão Ó, bom que eu já pego aquela Tesla junto, né Um, dois Deixar a serva limpando aqui Esse coletor Tranquilo Agora o guardião vai começar a apanhar igual o louco Ó, se bem que agora ele não apanhou tanto Igual a outra vez ele apanhou mais Jogar a fúria aqui Safe, agora tá Ó, o servo tá mitando ali Eu vou soltar o rei primeiro, tá? Porque eu não quero que a PECA apanhe tanto Tá tranquilo O guardião tá pegando aqui Vou quebrar o muro Corre de gelo PECA, PECA Rei aqui Aqui outra PECA Aqui mais Aqui, rainha Nossa, guardião Vem, meu Deus Olha o guardião louco, velho Nossa, o poder do rei agora Já pra agilizar essa parte aqui de baixo O gule de gelo acabou que nem fez nada, né A doença aqui Agora sim Agora tá dando bom Porque o rei limpou toda a parte dela, ó Nossa Tem que abrir esse meio, velho Abre, abre, abre Meu Deus Furei aqui Poder do guardião Agora a PECA tá tudo no meio, hein Agora tem que ir, mano Pelo amor de Deus Ó Bom, ele tá ali Eu só estaria indo aqui pela esquerda mesmo Pulo mais pra direita Agora eu tô passando o carro aqui Quer dizer O tronco Deixar todo mundo invisível aqui Nesse Nesse rolê Ah, agora já era, mano Não tem como esse aqui segurar não Muita tropa Congelar aqui Passar o poder da rainha logo Ó, a PECA pegou o CV É, agora já era Só uma questão do afunilamento, né, mano Que que é Clash of Clans Passou o carro agora Até sobrou um gelo aí Sobrou a heroína Poder da rainha Safe Bom, tem mais um ataque Já dei Quatro PTs Quatro barra cinco Vamos ver o último ataque que eu vou fazer Eu tô pensando em fazer uma loucura No layout de push lá Fazer uma doença, velho Talvez dê certo Tem um layout de push com três golems de gelo Já tava É, no grau pra atacar ele Aproveitar e já vou Meter o louco Fazer uma variação de Lalum Que eu fazia muito tempo Que eu não Não, não executo Tranquilo, então Eu vou nessa número sete aqui, ó Esse aqui é um layout de push, tá Só que tem dois persos de costas Apontado nessa posição aqui E tem golems de gelo no castelo Três golems de gelo Então não preciso nem de veneno Não preciso nem me preocupar com o castelo Eu vou basicamente fazer um suicide Eu vou botar a rainha subindo aqui, ó Limpando toda essa lateral aqui Pra chegar e pegar até a rainha Desde aqui das nove horas, ó Soltar mais ou menos aqui na ponta Se eu soltar muito aqui Pode ser que ela volte pra broca Então ela bem na ponta Que ela bate nessas construções E vem subindo Uma invisibilidade pra garantir Entendeu? Pode ser que alguma coisa foque nela Deixa a rainha invisível por um certo tempo Ela vai limpando Chega aqui e pega a rainha E aqui nessa lateral Rei pegando a heroína Heroína pegando essa parte Debaixo da área Aí vai Vai Abrir uma margem Pra eu dropar Tudo por aqui, ó Dropar um monte de lava e balão Aqui, meteu louco, velho Vai todo mundo pro meio Uma doença Tá Vem todo mundo aqui, ó Eu vou jogar Eu vou entupir de gelo Aqui pra congelar Disseminador, tudo E vou ir congelando Os dois disseminadores juntos Uma fúria no CV Poder guardião Uma cura pro final Pra pegar Essa parte aqui Das duas TIs Não sei se fecha, tá Sinceramente Que eu tô metendo muito louco, tá Tô tentando pegar a vida inteira Praticamente no drop Só que Três golinhos de gelo E Uma loucura, tá Quero testar Olha só Quatro acelerações Cinco gelos Uma invisibilidade Uma cura E praticamente Só lava e balão Fazia muito tempo Que eu não vou com Trinta e seis balões, hein Umas cenas fortes Extremas aqui Mas acho que vai dar bom Vamos ver Bora finalizar E É isso Tá Dragon Ride Porque eu não preciso muito De Vamos ver Solta a rainha aqui Aqui a rainha deve vir pra cima Tá Creio eu, né Meu Deus Não sei mais se ela vem Veio Ufa Quebrar aqui Ficar de olho na rainha Só pra Pra garantir Acho que Agora o guardião Deve focar nela, não Focou Tá Safe Deixa ela invisível Mais aqui pra frente Nossa O guardião ainda tá Batendo nela, mano Meu Deus Nossa Será que eu não vou pegar a rainha? Acho que eu pego, velho Pega, pega Pega aí Pega aí Deus Peguei, peguei Ufa Muito cálculo Tá O rei tá pegando ali Heroína aqui Ó Tem alguém Mizicando Tem alguém insistindo Pra Mizicar Nossa Saiu Saiu Ah, é lá Vigone de gelo Não é três Vigone de gelo Tá Vai fazer muita diferença Ó Peguei essa parte aqui Na verdade Pode ser que faça, né Porque a heroína Pode explodir o lava Aqui Soltar aqui Lava e balãozão Um monte de balões aqui E dropar por aqui Dropar um monte de Lava e balão aqui E guardião aqui no meio Agora Ir acelerando Acelerar aqui Congelar Congelar aqui Nossa A heroína explodiu o lava mesmo, velho Meu Deus Congelar Eu tô sem veneno ainda Congelar o CV Acelerar isso aqui Congelar o CV Nossa Olha o tanto de balão que tem, velho Se liga Nossa Passei o carro, hein O problema é que agora Vai ser essa parte Agora do final aqui Acho que vai Tem muito balão, velho Ó, vendo o CV Tá dando uma ripada Mostra Mas acho que Acho que é PT Sei Tem muito balão Tem que pegar Essa última TI aí, mano Vai balão Ah, balão Será que vai dar conta? Pegou a TI Tem o lava Tancando Acho que é, mano Acho que é PT É PT, sim Top Nossa, que loucura, hein É porque o Castelo Não saiu no ataque Do outro cara Eu achei que era Três golem de gelo Mas era lava E golem de gelo Aí facilita Porque não precisa Vendendo, né Bom De certo modo Deu bom Peguei os dois heróis Na minha entrada Então mais um PTzinho aí 5 barra 6 Deu bom Facilita Porque eu já tenho Acesso aos castelos Eu já sei tudo, né Já sei o que As armadilhas Tudo Mas infelizmente Perdemos Não tem como Recuperar essa guerra aí Vendeu 15 PT E eles deram 20 No nível extremo Então é isso daí Conteuduzinho aí De CV14 Uns ataques meus Ao vivo Pela CW Elite Pessoal Quem quiser acompanhar Brawl Stars Vou deixar o link Aqui em cima Você pode clicar lá Tô postando vídeo De Brawl Tô dando uma brincada Lá esporadicamente Então não esquece De deixar Meu código ativo Isso é uma coisa Que me ajuda bastante Meu código marinal Se você for fazer Alguma compra dentro do game E se inscrever no canal Deixar o like nos vídeos E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E abraço aí galera